E tamo de volta com mais Dragon Age 2 Nós salvamos o guarda aqui, amigo da Aveline E descobrimos que o... O tal do... Como é que é o nome? O tal do chefe dela Ele... Ele tá recebendo propina de umas paradas A gente vai ter que ir lá falar com ele, mas não agora, cara Ahn... Vamos fazer essas side missions aqui? The Paragon's Toal, né? A gente tem que achar coisas em Lowdown e entregar pra um pessoal Então o que tá fazendo elas? Quem é você, doido? Eu, hein? Estranho O cara paradão ali Dinheiro Aqui não dá pra passar Tem alguém aqui O que é isso aqui? Ahn... Galen's House Ah, pera aí Essa é uma missão da história, não é? A new home Eu não vou fazer Eu não vou fazer essa missão agora, tá? Ó, deixa eu ver Eu tenho que entregar umas paradas, mas eu não vou fazer nenhuma agora Eita porradaria Maluco Olha o dano da gente Cadê a Aveline, mano? Tá tancando esses caras aqui Eu vou finalizar Eu vou finalizar aquela arqueira lá Bola de fogo Bola de fogo Caramba, doido Caramba, doido A quantidade de inimigo, cara É muito inimigo pra gente enfrentar Ahn... Ahn... Talvez eu deva matar o máximo possível, né? Ahn... Eu tenho que entregar umas paradas aqui Em Lowtown Isso aqui é em Darktown Darktown é aonde? Eu vou sair de Lowtown Eu vou direto pro local que eu tenho que ir Pra entregar essas missões aqui Tem que ser à noite Vamos lá Ahn... Cadê? Em Lowtown tem muita quest Aqui é a quest do Visconde Não vou fazer agora, não Ahn... Vamos vir aqui em Lowtown Beleza A Aveline não se diverte, né? Bom, aqui é de dia, né? Essas quests durante o dia são diferentes Tem um monte de NPC durante o dia, cara? Um monte de NPCzinhos Esses negócios de ciclos de... Ó, o mendigo pedindo dinheiro Esse negócio de dia e noite, né? É meio chato, né? Meu lugar favorito na toda a cidade As tavernas em Hightown São todas as guildas de mercantes Oh, louco Eles... Eu não entrei no bar ainda No Hanged Man Eu vou entrar Deixa eu ver esse bazar aqui O Varick fala pra caramba, doido Eu não vou comprar nada ainda Vamos entregar essa quest aqui New Surfacer Beleza Entreguei a parada aqui Era só entregar Ahn... O que que você vende? Sir Wesley... O quê? Ah, esse era o escudo dela, né? Caramba Que... Que susto que eu levei Eu pensei que o NPC Tivesse vendendo o escudo Do marido dela Eu falei What? E aí, Weaponsmith O que que tem aqui? Ahn... Adaga Machado Arco Vou comprar nada não Tem nada que eu queira comprar não Elvin Vintner Beleza Mais uma quest entregue Ahn... Olá Lady Elegante Ela me conhece Olha Ahn... Nenhuma reclamação Ok Ela faz poções Olha só Elf Root Vamos lá Olha que legal, mano Então as poções aqui São feitas nessas bancadas Ahn... Vamos lá Pronto Fiz umas duas Acabou Perdi um de dinheirinho Merda Não queria ter perdido Dinheirinho, não Vincent... Vincento Northern Merchandise Eita O cara vende umas paradas De duas mãos aqui Ah... Leather É Vende umas paradas boas, né? Ok Tem... A Pure Shop O que que é isso? Roupas de apostage Nossa, isso aqui é só pra mim É uma loja de aparências Que bizarro Lirene Fereldan Imports O que que é isso aqui? Uma caixa de doações pra refugiar Oh, nossa, mano Ahn... Eu vou doar 50 silver Não posso doar muito Se eu doar uns... Se eu doar 5 sovereigns Eu me ferro por causa da quest Eu tenho que juntar 80 Quem é essa mulher aqui? Se você está procurando ajuda Deixe seu nome com a minha filha Nós servimos a todos aqui Ninguém veio de Fereldan sem problemas Mas eu não posso dar prioridade A qualquer pessoa que já encontrou O trabalho e a alugina Ahn... Olha, posso ajudar? Há uma maneira que eu posso ajudar essas pessoas? Se você tem coínido para apelar Já doei Já doei Já doei, querida O que que você tem pra vender? Ahn... Nossa, só tem coisa ruim, mano Dano físico? Cinto? É um cinto bom Vou pegar pra mim Bom, o que que muda a Elf Root? Ah, olha só A de vida regenera a vida A Elf Root regenera a vida E cura ferimentos Interessante É tipo Injury Kit Runa Frost Ahn... Vou pegar Vou gastar uns dinheirinhos Desde que eu não gaste ouro, né? Beleza É uma loja de ajudar refugiados Interessante Tem uns diálogos em Dragon Age 2 Que a gente nunca sabe Se a gente não sai andando Vamos fazer o seguinte Vamos entrar no boteco, né? A gente não entrou no boteco No Hanged Man Que é o bar aqui da frente Vamos entrar e vamos ver O que que tem aqui A look Legal, o Varick não gosta De ser nobre Olha o loading do bar, mano Que isso? Uma quest do Varick? Ahn... Como que a gente faz isso? Tem um Grey Warden na cidade? Legal Ahn... Como que você pode ter certeza? Ok Ahn... E se ele não souber nada? Há nenhum outro opção? Ahn... Nenhuma no momento Bartrand tinha uma entrada Mas era um boteco Eu vou continuar procurando Mas se não encontrarmos algo Nós vamos ter uma expediência Com não para onde ir Ok Ahn... Eu não mexo com os Wardens? Não Vamos fazer do seu jeito, então Legal Ganhamos uma quest Ganhamos uma quest Da Deep Roads Expedition Ok Vamos ter que ir atrás desse Grey Warden, mano Legal Sai da frente, porra Deixa eu passar O que? O cara falando besteira Ahn... História de Kirkwall Capítulo 1 Eu não vou ler, não Muito grande Quem quiser ler Pausa Quando é muito grande Eu simplesmente não leio, galera A gente já sabe sobre Kirkwall A gente sabe que ela é uma cidade de escravos A gente sabe muita coisa sobre ela, já E aí, boteco? Barril Maleficarum? Ah, maleficarum a gente sabe o que é, né? Já foi perguntado O que são maleficarum? Como... Como sabemos quem são eles? Eu tenho sido muito perturbado por essa questão Assim como você Blá, 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 blá Maleficarum só aqueles magos que usam magia de sangue E... E torturam outras pessoas, né? A gente tá ligado que eles são já Jowan E o pessoal fez merda no Dragon Age 1 lá Que fim teve o Jowan? O Jowan, ele simplesmente não aparece mais, né? Depois que a gente manda ele embora Pro Círculo dos Magos dar um fim nele Oh, louco Ela tá ajudando a Bethany a aprender sobre o Círculo dos Magos A Bethany tem medo de ser levada Coitada O que é isso aqui? Riven? Em nenhum lugar nas minhas viagens Nem no coração do Império Nem nas ruas de Osama Eu me senti tão... Tão forasteiro quanto em Riven O canto da luz nunca chega nos meus ouvidos Como o dessas pessoas Os anos que eles passam sobre o dedão Dos Kunari Deixam eles Fanáticos Seguidores do Kun Mas resistência ao... A resistência ao canto vai mais profundo Do que as guerras Kunari Ahn... Os rivenianos se recusam A... A se separar dos seus videntes Ahn... Uma mulher sábio que... Uma mulher sábia que na verdade É um mago? Como assim? Uma mulher sábia que na verdade São magas Que se comunicam com espíritos E permitem que eles Possuam elas O canto Proíbe Conta tais práticas Caramba É um tipo um jesuíta Ahn... É o irmão Genitivity Aquele paladino do primeiro jogo Que legal O Genitivity E as viagens dele Pra quem não tá ligado O Genitivity escreve todo o nosso codex, né? O bêbado Todo o nosso codex Ele é escrito pelo Brother Genitivity Vou pedir um drink Alá Caramba Dá pra dar... Muito foda Alguma notícia? Caramba Achei É ela quem tá matando os pombos Em Ferelden Que mais? Alguma notícia? As pessoas dizem que o Meridus é o real poder de Kirkwall Não é o Viscount Até o Doomar A resposta Ahn... Mais alguma coisa? Alguma notícia? Você ouviu sobre o Isle de Redcliffe Alguns dizem que Andraste Seu próprio Chegou e o curou Oh, louco O ar aí, mano Ele tá falando das coisas que a gente fez Alguma notícia? Há uma expediência Chegando para as ruas profundas E cada esporte E o seu cão Quanto vai entrar Ah, chega Obrigado Eu deveria ir Ele falou de coisas que eu fiz no primeiro jogo Legal, mano Legal, gostei E aí, mulher? E aí, Nora? Não tem diálogo Tchau Vambora daqui do boteco Gostei de ter vindo no boteco Tem diálogo Ahn... Dark Town? Ah lá, liberamos Dark Town agora High Town tem coisa aqui Tranquility Tranquility? O que seria Tranquility? Deixa eu ver aqui Pera aí primeiro Antes de sair Ahn... É Premium Content? Não, não é não Main Plot Ah, Main Plot Isso aqui, ó É... Esse aqui eu procuro Grey Warden, né? Ahn... Olha Vamos atrás desse Grey Warden Que eu fiquei curioso É uma quest da história Mas não tem problema Ô, louco Caramba A Bethany... A Bethany é muito nova, né? Ela acaba perguntando besteira De vez em quando Tadinha Ela é curiosa Vamos ver esse tal Grey Warden De quem eles estão falando aqui Será que essa mulher sabe de alguma coisa? Tô procurando uma pessoa Ela falou que o único Grey Warden de Ferelden Que ela conhece Tá no trono Ela tá falando do Alistair Que legal Ahn... Olha Por que que você tá na defensiva, querida? Quem você está protegendo? Você vê o que as nossas pessoas enfrentam em Kirkwall Eles não têm trabalho Não têm casa A maioria não pode comprar O que é que é que é que é Esse healer Ele serve-o sem pensão Para coelho Ele tem fechado E entregou-o E ainda Ele precisa se esconder Ele é um bom Eu não o perder Para os templários Beleza Ele faz boas ações Ela não quer perdê-lo Perdê-lo para os templários? Você quer dizer que ele é um mage? Eu vou colocar minha cabeça Para algum perveador de hens, bane e leite Nós nunca vamos virar alguém para os templários Nunca Ele não quer ser soltado nos galhos Só por usar os dons que o maker lhe deu Ah, tá bom Olha Eu não vou fazer mal a ele Anders Anders É o Anders Cara Cara A gente está do mesmo lado Bethany Ah lá O rei Alistair Caramba Esses caras tentaram me matar, mano Eles acharam que eu fosse fazer alguma coisa Com o precioso Curandeiro deles Coitados Coitados, mano Vamos lá ver esse Grey Warden Vamos lá atrás do Anders O Anders Ao que tudo indica Sobreviveu, né A batalha lá Ao que tudo indica O Anders Sobreviveu A batalha final Do Dragon Age Awakening Tá cheio de quests Em Dark Town Eita Bandido Caramba Caramba Você não... Peraí, dropou um escudo bom? Deixa eu ver. O dela é melhor. O dela é melhor. Ah, eu comprei o cinto e não equipei. Pronto, agora equipei. Deixa eu vir aqui ver se tem essa quest. Se tem uma quest aqui mesmo, é uma impressão minha. Aparentemente tem uma quest aqui. Tom Wise? Hã? Oh, Hawk. Não tenho visto você desde que fizemos esse trabalho juntos para a Thenry. Há um tempo. Ouvi que você está indo em uma expediência para as ruas profissionais. E direto para o Território do Darkspawn. Você certeza que isso é bom? Olha, eu estou vivendo, cara. Nós não podemos todos viver na cidade. Só assiste a sua frente. É tudo que eu estou dizendo. Diga, você ainda está no mercado para algumas poesias? A Thenryl é difícil esses dias. E os cotérios têm seus próprios mixers. Você encontra algum reagente raro e quer que eu peguei alguma coisa? Só deixe-me saber. Na verdade, desde que você é um amigo antigo, aqui é uma receita. Minha especialidade. Todo mundo precisa de um lado às vezes, certo? Ok. Dá para fazer venenos e granadas. Interessante. Mas eu não tenho como fazer nada. Deep Mushroom. Não tenho nenhum. Beleza. Aqui é onde aprende a fazer veneninho. O veneninho! Kirkwall Darktown. Ali tem coisa para ler, mas deixa eu ver. Dallian Shaw. Essa é a sua, se eu não me engano. Eu não posso expressar acertamente a minha gratidão. Mas obrigado. Essa era mais uma daquelas quests de entregar um item que você encontra no cenário. Vamos ver. Kirkwall Darktown. Será que tem alguma coisa interessante para ler? Darktown já foi uma mina controlada pelo Império Tevinter. Depois que acabou os minérios, eles estenderam para uma cidade subterrânea para se livrar do esgoto e da população de escravos, que era super populosa. Não surpreendente, os túneos se tornaram refúgio para aqueles que fugiam. Uma tendência similar continua nos dias de hoje. The Undercity, a cidade subterrânea, assim como alguns chamam, é a casa de pessoas doentes, insanas, criminosas e até mesmo os mortos que são jogados aqui embaixo. Carai! Não vou ler tudo, não. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Por que não podem ter favelas normais no jogo? Por que sempre tem que ter violência? Ah lá, o Enders! É ele, cara! Eu não me lembro dele ser healer. Eu tenho feito esse lugar um sanctum de salvação e salvação. Como assim? Ah, eu não, eu não... Eu não vou aqui te machucar, não. Eu estou aqui para falar. Nós estamos interessados em entrar nas ruas profundas. O rumo tem que você é um warden. Você conhece um jeito? O warden te enviou para me trazer de volta? Eu não vou. Esses bachos me fizeram me tirar do meu gato. O Sir Poncellot. Ele amava as ruas profundas. O Sir Poncellot. Ele se livrou do gatinho dele. Sir Poncellot? O Sir Poncellot? Você tinha um gato chamado Sir Poncellot, nas ruas profundas. Ele era um gato. Um beijo nobre. Apenas se derrubou em meio por um Genlock uma vez. Ele se derrubou o gato no nariz. Ele trouxe o sangue também. O warden te enviou que ele me fez muito suave. Eu tive que dar para um amigo em Amaranthine. Caramba! Ele teve que dar o gato dele para alguém. Ah... Ah, por que você está aqui? As pessoas podem sair dos Grey Wardens? A gente já sabe que não, né? Mas, sei lá. Ok, olha. Eu quero a sua ajuda. Um favor, por um favor. Ah... Eu preciso mais do que ele, eu acho. Sim. Ô, louco! Como assim? Ah, eu tenho que ajudar ele a salvar o amigo dele. Ah, como os Templários descobriram? Ah, ok. Ah, você ajudou ele a escapar do círculo? Ah, os magos precisam de liberdade, eu concordo com ele. Ah, eu tenho outra pergunta. É... Ele não fala, porra. Ah, qual o seu plano? Vamos ter que lutar, doido. Eu... Você quer que eu lute com Templários? Ah, eu não tenho certeza de atacar os Templários. Eu gostaria de tomar minhas chances com a Darkspawn. Se nós lutarmos com os Templários, é porque eles decidem que alguém que befins um mage merece morte, sem perguntar. As justas as o seu motivo é, isso me preocupa. Eu não quero dar os Templários outra razão para nos procurar. Caramba! Ok! Capítulo 4 de Kirkwall, blá blá blá. Olha! Ok! Ah, nós temos que ajudá-lo, né? Ah, para provavelmente tê-lo no grupo. Ah, Bethany tem medo, a minha irmã. A Bethany tem medo de ajudar para não se ferrar. Ela está certa. Se meter no assunto dos outros e acabar sendo presa, né? Ah, mas a gente tem que ajudar ele para conseguir a ajuda dele, né? É legal que o Ender está no jogo, né? E é legal que tem referências do primeiro, do Awakening. O Mr. Pouncellot é o nome do gatinho. Não derrubou. Boa! Morreu todo mundo. Olha, Death Root. Eita! Tem inimigo para caramba aqui, hein? O que é isso? Remaining of Sisters. O que é isso? Eita! Os restos mortais de uma freira que tentou levar o canto da luz para os lugares escuros de Kirkwall. Ih, vou ter que pegar... Vou ter que levar isso lá para cima. Quem é esse cara aqui? Ok, território dele. Ele não quer falar. Beleza. Vamos vazar daqui. Eita! Não tem mais o que fazer aqui embaixo. Não tem mais nenhuma quest para ser feita. Ok. Vamos entregar a quest do Visconde, da Aveline, né? Que é... The Way It Should Be. Vamos lá. O que é? Antes de fazer a quest do Anders, é bom fazer a dela. Bom dia, Sr. Arthur. Como você tem que fazer? Eu sou o guarda-captain. Eu não vou ser tratado assim. Veraldon, b****. Isso não foi o seu negócio. Eu vou ver você escondido, cortado. Isso não vai acontecer. Foi preso. Ela é capitã agora. No tempo, é claro. Há treinamentos, aprovações, meses, pelo menos. Mas quem é melhor para regrinar respeito do que a mulher que expôs essa... Embarração. Boa! Resolva qualquer negócio de negócio, guarda-captain. Você vai estar muito ocupado. Ok, Aveline. Agora sim. Prendemos o maldito lá. Agora ela é patroa. Aê, mano. Opa! O Varick queria usar a posição dela para ser dono do bar. Olha, ele está nos seus pensamentos, né? O que você mantém a sua memória, fala bem sobre ele. Ele não está comigo. Eu sei isso. Wesley está no lado da Maker, ou ele não. De qualquer forma, ele não sabe o que é. Ele parece um bom homem. Para um Templar. Eu tenho certeza que ele está com o Criador. O que eu mantenho é aquele momento. Eu não vou deixar ninguém se descer assim de novo. Ok. Você duvida que ele esteja com o Criador? Wesley está no lado da Maker, ou ele não. O que você quer dizer com isso? Wesley acreditava. E se ele fosse correto, então é onde ele está. Mas... Esse negócio de... O menos que o Maker faz, o menos que ele está provando. Eu não acho que ele é compreendente. Mas você marriou um Templar. Eu marriou um homem. Um bom homem. E ele está. Eu ouvi a chanta. É maravilhoso. Talvez isso é tudo que precisa ser. Ok. Ela não é crente igual ao marido dela, mano. Ahn... Você acha que deixou Wesley na mão? Eu não vejo como você pode tomar a culpa por a Horda do Darkspawn. Eu não causava a morte dele, mas eu também não preveniava. Você me afastou? Eu fiz. Eu não queria. Eu sei o que tinha que ser feito, e assim foi Wesley. Mas no meu coração, aquele corte foi cruel. Ok. Você vai sair do grupo para ser capitã? Eu não consigo imaginar que o capitão do guarda vai ligar. Eu não sei se eu vou querer ter romance com a Aveline. Não é como esse trabalho significa que nós estamos em um lado oposito. O que você faz, parece que é bem apropriado. Além disso, eu vou fazer o schedule de patrulha. E eu não quero ir de uma mesa. Olha, opção de romance. Eu não sei se eu vou querer ter romance com a Aveline. Ela... Acho que eu não vou querer, não. Bom trabalho. Tô orgulhoso. Eu espero trabalhar com você, guarda-captã da Aveline. Ainda estranho, não é? Capitã da guarda. Obrigada por me ajudar a chegar aqui, Hawk. É onde eu deveria estar. Ok. Legal. Aveline e capitã da guarda. Diálogo importante. E aí, guarda-captã Donnick. Tá bugada. Ela tá parada lá. Esse... Esse cara gosta dela, aparentemente. Esse Donnick. Bom, vamos tá fazendo a quest do Enders agora, né? Liberar o Enders. Provavelmente é a quest que libera ele no começo, né? Sim, bueiras. Ah, aqui na igreja... Vamos primeiro entregar os restos da irmã que morreu, né? É aqui em cima, não é? Hum, tem coisas ali pra gente olhar. Olha, parvolem. O norte ocupado. Caguei. Isso é coisa dos Kunari. E aí, maluco? Opa. Beleza. Entregamos a quest da freira falecida. Nada. Nada. Eita, quest. Caramba, mano. Tem muito objeto nesse jogo. A história da igreja. Eu não tô nem aí. Pra esses livros aqui. Vou dar prioridade a coisas que tem relação com a quest. Ou coisa nova. A fundação da igreja. Tô nem aí. Caguei. Isso é legal e tudo. Mas a gente já sabe boa parte dessa história. Por ter jogado primeiro, né? Então, vamos ver se a gente vê algo importante aqui em cima. O Criador. O Criador. The Maker. Isso aqui são juramentos. Nossa, não vou ler essa porra toda, não. Os Sermões da Divine Renata. A fraqueza dos mortais, da vontade dos mortais, é a maior falha de todas as crianças do Criador. Nós trocamos nossas honras pelas coisas mais baratas que existem. Nós não entendemos que integridade é o que realmente vale. Por causa dessa ignorância, o pecado original surgiu, blá, blá, blá. Caguei. É. E aí, senhora? Como assim, The Maker? Que fui eu que salvei. Me fale sobre Meredith. Por que ela mantém os magos na sarjeta? Ah, então, pronto, você vai ter um interesse em nossos problemas. A resposta curta é que era um bairro, um grande. Deve ter ficado vazio? A Chantry encontrou um uso para o que antes era um horror. É a natureza dos homens de se mover e esquecer o passado. Inclusive, a sua blight será uma memória distante em nossas vidas. Posso ter sua bênção? Posso ter sua bênção? May the Maker bless and keep you. May his smile grace all the days of your life and his light guide you to his side. So let it be. Proteçãozinha divina. So let it be. Proteção divina não mata ninguém, né, galera? No primeiro jogo, a gente pegou a proteção divina. Aqui, a gente pegou a proteção divina também. Bom, vamos lá fazer a quest do Anders, do nosso mago favorito. Do nosso mago merdeiro. É... A new home... Não, é a noite, não é? Hightown Night. Ah, eu tô pronto. Tá bom. Tá bom. Ah, o cara aqui, o tal de Call. Ele virou o tranco e o mage, mano. Caramba. Que porra foi essa que aconteceu com o Enders? Não, 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 não. Massa. Então, vamos lá. Tchau. o velho que tá quase morrendo cara segura ver aqui usa poção betony vou usar poção com a outra aqui também eu tomei um instante maluca esses magos são fofos chamar uma barri morreu caramba como assim mas você é um tranqüil como que ele sentiu kill me before i forget again i don't know how you brought it back but it's fading carl no matar ele mano por quê maybe we can find a cure can you cure a beheading the dreams of tranquil mages are severed there is nothing left of them to fix i would rather die a mage than live as a templar puppet cara que isso velho mano mata ele ou não caralho ele quer mano ele não quer ser um tranqüil pra sempre ele vai faz o que ele quer anders my sister calls being tranquil a fate worse than death give him peace i got here too late i'm sorry carl i'm so sorry now it's fading why do you look at me like that goodbye we should leave before more templars come coitado o justice o justice eu vou perguntar mais e isso é diferente que um demônio o christophe tá no enders agora esse espírito sounds like a useful friend to have he was far better to me than i have been to him to live outside the fade he needed a host i offered to help him we were going to work together bring justice to every child ever ripped away from his mother to be sent to the circle but i guess i had too much anger once he was inside me he changed peraí ele modificou o justice ele modificou o espírito da justiça so you have this spirit of justice living in your head it's not like that he's gone now he's part of me it's not like we can have a conversation i feel his thoughts my own not even the greatest scholar could tell you where i end and he begins ah então ele é um espírito legal that really didn't look like a happy benevolent spirit from where i was standing since when is justice happy justice is righteous justice is hard you tried to help a friend surely no harm can come of that i wish i still had your innocence there was too much hatred in me justice thought he would overcome that but my anger when i see templars now things that have always outraged me but i could never do anything about he comes out and he is no longer my friend justice he is a force of vengeance and he has no grasp of mercy he 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 modificou o espírito justice porque ele tem muita raiva você consegue controlar ele can you bring him out of will no he comes only when i've lost all power over myself it's a madness a frenzy i only find out after what i might have done ahn dá pra desfazer can justice ever be separated from you i don't think so the only way a spirit has ever been separated from a living host is by its death the curse of my own making all i can do now is hope to control it ahn 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 Ah lá, conseguimos O Enders tá no grupo Sai, Bethany Vem, Enders Olha lá, mano Legal Deixa eu ver os talentos dele Habilidade Deixa eu ver Ele cura, né? Obviamente Ele é um healer Barreira... Não sei se barreira presta Arcane Shield Não sei se presta Spirit Spirit Bolt Walking Bomb Não, acho que eu vou pegar esses dois Vou voltar aqui Vamos pegar um escudo, né? Isso aqui não sei se é bom Vamos pegar isso aqui, defesa Pronto Nosso Enders Usa Arcane Shield Beleza É healer e causa dano Caramba, mano Foi muito bom ter Conseguido o Enders aqui, né? Gostei demais Bom, galera Deixa eu ver quanto tempo já deu Eu sempre fico confuso Já deu tempo Eu vou encerrar por aqui, mano Obrigado por terem assistido No próximo episódio a gente vai estar fazendo algumas missões Da história E mais algumas missões secundárias Porque, tipo assim Aqui tem rumores, né? Que tem pra fazer Enemies amangas Blá, blá, blá Coisa do Varric, né? Tem quest de companion Que é do Varric também Em Lowtown Tem side quest Que é coisa aleatória pra fazer E é isso Vejo vocês no próximo episódio Enders tá com a gente, ó Ó, ó Ok Eu não sabia que tinha diálogo Bom Vejo vocês no próximo episódio E aí Você pode me dizer qualquer coisa. Qualquer coisa? Cuidado com o que você oferece. Eu só... eu espero que você não se sentia tão feliz quando eu disse sobre Justiça. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu pensei que um amigo, um amigo... Deve ser melhor do que jogar o demonio e assustar algum corpo. Não podemos sempre predicar o resultado de nossos actions. Nós podemos apenas fazê-los com um verdadeiro coração. Bem... Naquele externo, eu acho que você tem um forte coração mesmo. Desculpe, eu não deveria presumir. Eu só... Nós não nos encontramos, e eu acho que eu conheço você. Eu estou fazendo você descoberto? Eu não quero você pensar sobre mim assim. Todo mundo quer controlar meus pensamentos. Tudo bem. Eu ouço você. Estou somente profissional. Tchau. Tchau.